...principais pragas nas nossas condições aqui do Espírito Santo. Algumas características que eu considero interessantes, que seja do conhecimento geral, para o melhor entendimento de como analisar, de como avaliar o impacto que essas pragas podem produzir, podem provocar na redução da produção da planta, né? E algumas considerações que eu vou fazer a respeito de algumas pragas especificamente que tem chamado um pouquinho mais atenção ultimamente. Eu gostaria de disponibilizar a todos aqui, deve estar no programa também, mas o meu e-mail, né? E desde já eu me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos e troca de informações com quem se dispuser a entrar em contato. E imediatamente eu passaria para a questão das pragas, dizendo que o complexo de pragas, ou seja, o conjunto de espécies de insetos e ácaros que vão atacar uma cultura, ela é dependente das condições ambientais, né? Daquele conjunto, principalmente, de umidade e temperatura, da variedade adotada pelo produtor e de um conjunto de práticas adotadas pelo produtor. Ou seja, a combinação desses três fatores, principalmente, é que vai dizer a importância de cada espécie de praga e quais serão as espécies de pragas, componentes do complexo de pragas que atacam uma determinada cultura numa determinada região. Certo? As pragas do café, elas podem ser divididas em dois grupos. São aquelas que atacam diretamente o fruto, ou seja, aquela parte que se colhe, ou seja, causa a destruição direta daquilo que te interessa na planta, que é basicamente só uma, mas... talvez por isso seja mais importante. E todas as demais pragas atacam outras partes da planta, né? Provocando uma redução na capacidade da planta em produzir frutos. Tá? Então, essa seria uma praga direta, que ataca diretamente o fruto, destrói as sementes, que é a parte que se colhe todo ano, né? E pode atacar esses frutos em todos os estágios de maturação. Tá? Desde chumbinho, quando o fruto está pequenino, né? Até o fruto já seco. Então, a broca é capaz de atacar os frutos em todos os estágios de maturação. Destrói as sementes, como eu estou dizendo aqui, só que quando ela ataca os frutos ainda, na fase em que as sementes não estão bem formadas, ou que não há matéria seca suficiente na semente para que a broca ali deposite seus ovos, ela provoca queda desses frutos. Ou seja, o ataque da broca pode até impedir a formação de alguns frutos, né? Os danos diretos, então, seriam a questão da perda de peso. Essa perda de peso, tanto aquela parte da semente que a broca consumiu, como no beneficiamento, dependendo do grau de severidade com que ela afetou aquela semente, aquela semente vai se quebrar e vai sair na escolha, né? Então, a perda de peso aqui se dá de duas maneiras. E os danos indiretos são principalmente na questão da classificação. Ou seja, cada cinco grãos brocados na massa de grão beneficiado, naquela amostra que vai para a determinação do tipo, cada cinco grãos brocados é um defeito. Se o grão, a semente, tiver um aspecto rendado, que a gente vai ver mais na frente aqui, conta como dois grãos, tá? Então, esse aqui é o ciclo biológico da broca. É um besourinho, coloca seus ovos dentro do fruto, nascem as larvas, que se alimentam das sementes, essas larvas se transformam em pupas, e dessas pupas nascem outros adultos. Completa-se esse ciclo, né, em torno de 30 dias. Ou seja, de uma broca colocando o primeiro ovo, até uma filha dela que venha colocar outros ovos, decorrem aí em torno de 30, 35 dias, dependendo das condições ambientais. A característica interessante e que dificulta o manejo dessa praga, é que, quando a fêmea sai do fruto, ela já sai copulada, ou seja, ela já se acasalou com o macho. Isso dificulta no aspecto de você não ter como manejar o comportamento, a estratégia de reprodução dessa praga. Então, se ela já sai copulada, ou seja, se ela já se acasalou com o macho, não tem como você usar estratégias de atração da fêmea por componentes de semioquímico, por exemplo. Então, isso aí já é uma dificuldade no manejo dessa praga, em comparação com muitas outras pragas de outras culturas. Tá? E o controle dessa broca? O controle da broca, ele tem que ser considerado em três vetores, digamos assim, são três componentes. Há um controle biológico natural, né? Depois eu vou fazer algumas considerações a respeito desses fundos entomopatogênicos. No caso do Brasil aqui, basicamente de ocorrência espontânea, são poucos os produtores que compram produtos comerciais, a base de fungos para fazer a pulverização. E temos as vespas parasitoides, né? Algumas vespinhas que controlam as formas imaturas da broca. O controle cultural, que seria o componente mais importante, e mais sério, e mais difícil de ser implantado hoje, devido à escassez de mão de obra, seria a questão da colheta bem feita, só que todo mundo quer colher rápido, e depois fazer o repasse, que pouca gente faz ou tem condição de fazer. Não porque não quer, porque não tem gente e não tem a possibilidade de fazer. Mas sem isso aqui, a coisa se torna extremamente difícil no que se refere a controle de broca. E temos finalmente a aplicação de inseticidas, que é o controle químico, né? Então, essa época de aplicação aqui deve conceder com a época de trânsito da broca. O que é época de trânsito? É quando a broca abandona aquele fruto em que ela se desenvolveu, da safra anterior, e passa a atacar os frutos novos da safra atual que vai ser colhida. Alguns fatores que favorecem, né? Que, vamos dizer assim, ajudam, né? No aumento da população da broca. Lavouras abandonadas, que é uma coisa bastante comum de ser encontrada, aqui nas nossas condições. Frutos remanescentes na planta, ou seja, quando a colheta é mal feita, ou feita de uma forma apressada, deixa uma quantidade de frutos muito grande para trás, né? Aderidos aos ramos da planta. Frutos caídos ao solo e inverno chuvoso. Ou seja, quando chove nesses meses em que, teoricamente, seria mais frio, né? A população de broca, no ano seguinte, tende a ser maior. Vou explicar um pouquinho mais na frente. Então, está dizendo aqui o colega que esse ano aconteceu isso. Então, é um besourinho aqui, ó, de pouco mais de um milímetro de comprimento. Geralmente, ele... Isso aqui é um fruto de café cortado, mostrando as duas sementes, está vendo? Uma semente aqui, outra semente aqui. A broca faz uma perfuração na região da coroa e faz uma galeria até a semente. Ali, ela aumenta um pouquinho a câmara de postura, né? Faz uma caverninha ali, começa a depositar os ovos, nascem as larvas e as larvas vão comendo a semente. E os danos vão aumentando à medida que ela vai colocando mais e mais ovos, né? É possível você abrir um fruto, como esse aqui, e encontrar entre ovos, larvas, pulpas e adultos, mais de 100 indivíduos de broca dentro de um único fruto, tá? E aqui, aquilo que eu falei, ó, quando o fruto está nessa situação aqui e vai para o beneficiamento, ele vira pó, ele se quebra todinho, nem aparece. Mas, quando ele está pouco danificado, ele apresenta uma perfuração, outra perfuração aqui, duas perfurações aqui. Ou seja, vai aumentando, né, a, a, vamos dizer assim, a, o dano, né? E isso aqui é o que a gente, é, a gente diz que é o fator que faz com que deprecie a qualidade do café. Cada cinco grãos desse aqui, um defeito, cada tanto defeito, cai o tipo. Caindo o tipo, o produtor recebe menos pelo café. Aqui, apesar da broca ter um tamanho pequeno, né, aqui uma foto com um aumento bastante grande, mas esse inseto não tem mais do que, pouco mais de um milímetro de comprimento. Mostrando aqui um fruto maduro, um fruto em maturação e um fruto ainda verde, todos os três com as perfurações provocadas pela broca. Ou seja, nesses três, nesses três estágios de maturação aqui, a broca já conseguiu penetrar no fruto e está lá dentro fazendo aquela postura, né, e as lavas provocando aquele dano que a gente mostrou ali atrás. Tá? Aqui uma outra foto mostrando as lavas, né, se alimentando aqui da semente do café. E aí o que acontece? A dificuldade com a broca hoje, né, que lembra dos três fatores de controle. Seria o controle cultural, o controle biológico, o controle químico. A questão do controle cultural é a escassez de mão de obra, ou seja, cada vez menos gente disposta ou disponível para trabalhar nas lavouras, e a dificuldade que o produtor tem em fazer aquela prática do repasse, que é depois da colheta passar novamente na cultura, recolhendo os grãos que ficaram para trás. Na questão do controle biológico, nós trabalhamos no Brasil há quase um século já, com parasitoides que são parasitoides de maturos, de larvas e de pulpas. E um modelo de simulação desenvolvido nos Estados Unidos por um professor colombiano, mostra que o controle biológico só seria eficiente se a esses dois parasitoides de maturos, a gente agregasse, adicionasse, a atuação de um parasitoide de adultos, que já é conhecido na África, chama-se Vespa do Topo, mas que a gente ainda não tem trabalho desenvolvido com ele aqui no Espírito Santo. Eu, particularmente, participei de duas tentativas de introdução desse parasitoide, e não conseguimos, o serviço de quarentena da Embrapa não conseguiu reproduzir esses insetos aqui. E a questão, finalmente, do controle químico. Recentemente, foi banida a molécula que era a mais eficiente para o controle da broca, que é o endosulfão. Então, qual seria a alternativa para você, vamos dizer assim, controlar a broca sem o produto mais tradicional? Certamente, vão ter que ser feitos alguns ajustes, nós temos alguns produtos promissores, como o clorpirifós, por exemplo. Só que eu acho que tem que ser feito um ajuste mais preciso de época de aplicação e um aumento do volume de cauda, para se, vamos dizer assim, para se conseguir uma eficiência equivalente à que se tinha com o teodão. Mas são trabalhos que eu entendo que devam ser ainda desenvolvidos. Bem, essas seriam as informações que eu penso que seriam mais relevantes para passar para vocês, em relação à broca. Eu passaria para outras pragas. Aqui nós teríamos, então, o minador das folhas, também chamado de bicho mineiro, né? Que as larvas provocam lesões da folha ao se alimentar do parênquima foliar. O que acontece? O adulto é uma pequena mariposa, coloca seus ovos na superfície da folha, a larva que nasce desses ovos já nasce para dentro da folha, e se alimenta no parênquima foliar, cavando galerias, cavando minas. Por isso o nome mineiro ou minador aqui, tá? Isso provoca desfolha no cafeiro. Aí há um comportamento diferente quando se refere à arábica e à conilon. Quando o bicho mineiro provoca lesão nas folhas do café arábica, essa folha quase que imediatamente cai. Provoca uma desfolha severa na planta. O conilon não. O conilon, ele é atacado, a larva se desenvolve, causa lesão, como nós vamos mostrar aqui na frente, mas a folha permanece na planta. E isso induz alguns produtores ao erro. Porque às vezes ele chega e vê várias lesões da folha, e essas lesões são lesões velhas. Dentro daquelas lesões não tem mais a lagartinha, como a gente vai mostrar aqui na frente. Então não adiantaria, como não adianta, aplicar inseticida numa situação dessa, mesmo você tendo um grande número de lesões da folha, como a gente vai mostrar mais na frente. A questão do controle aqui, ainda hoje é basicamente o controle químico, e para isso, ou seja, para você aumentar a eficiência desse controle, você tem que identificar a fase do ciclo, que é mais suscetível à ação do inseticida. Que é justamente a lagarta dentro da lesão, como a gente vai mostrar aqui. Isso aqui são só alguns dados de ciclo biológico, não tem tanta importância, mas essa questão aqui, do ciclo completo, vejam que também é bastante curto, ou seja, você tem um grande número de gerações por ano, e a capacidade de reprodução é grande, então você pode ter um aumento da população assim, num curto espaço de tempo. Aqui as lesões, a foto ficou um pouco desfocada, mas basicamente você tem esse escurecimento da folha, e você destacando essa parte de cima, você vê as lagartinhas aqui, esse corpo achatado aqui, se alimentando. Então, o momento de se aplicar inseticida, é quando essas lagartinhas estão dentro das lesões, porque você aplica o inseticida, e o inseticida mata as lagartas, quebra o ciclo da praga. Quando você tem uma folha, em que você tem lesões secas, em que essas lagartinhas já não estão mais aqui, e isso aí tem induzido alguns produtores de conilon ao erro, não adianta aplicar inseticida. Aqui um adulto, uma pequena mariposinha branca, não se vê atividade, porque só voa durante a noite, mas você pode perceber, se há uma grande infestação, agitando as folhas debaixo do café. Se houver uma revoada de umas borboletinhas brancas, é sinal que a população está alta. E aqui, novamente, uma foto, mostrando as lagartas, depois que a gente tira aquela casquinha mais fina da lesão. Fatores que favorecem o bicho mineiro, são altas temperaturas e clima seco. Por que o clima seco? Porque quando você tem um período chuvoso coincidindo com o ataque da praga, você tem um intenso molhamento daquelas minas, e ocorre duas situações em que há redução da população. Ocorre o afogamento das larvas dentro das minas encharcadas, e há um aumento da incidência de fungos entomopatogênicos. Então, fungos que requerem altas temperaturas e altas umidades relativas, podem atuar como uma medida natural de controle. Temos ainda, atacando as folhas, o ácaro vermelho, do café. Ao raspar as folhas para se alimentar, ele provoca um bronzeamento, um avermelhamento das folhas. Também favorecido aqui, por altas temperaturas e períodos secos prolongados. Tanto que, se houver um início de ataque, e houver ocorrência de chuvas, esse ataque é praticamente eliminado, porque esse ácaro, ele fica na parte superior das folhas. Então, o simples impacto da gota, da chuva, remove o ácaro da folha, provoca, vamos dizer assim, lava as folhas. E o controle, quando necessário, ou seja, quando você tem uma alta infestação, e uma perspectiva do período seco continuar, é a aplicação de produtos à base de enxofre. Aqui uma foto, mostrando aqui, o avermelhamento das folhas. Se não houver controle, e o ataque persistir por mais tempo, há uma desfolha da planta, ou seja, a planta chega a perder essas folhas. Mas é uma praga de ocorrência esporádica, independente da combinação de fatores climáticos. Uma praga que tem dado muito o que falar, não tanto em questão de prejuízo que provoca, mas em induzir o produtor a fazer, a adotar medidas desnecessárias de controle, é a coxonilha da roseta. A coxonilha da roseta é uma coxonilha, aliás, é um complexo de espécies de coxonilhas, que numa determinada época do ano, ela está alojada em raízes de plantas no cafezal. Não só do cafeiro, não só do pé de café. Pode ser em plantas que estejam presentes, plantas espontâneas na lavoura. Num determinado momento, por questões que a gente não conhece muito bem, há uma migração das raízes para as rosetas do café. Se isso ocorre numa época do ano, logo após a florada, ou até mesmo antes da florada, porque é possível observar a presença dela na base dos botões florais, por exemplo, ela vai se alimentar na base daqueles frutos novos e pode provocar a queda desses frutos. Nessa situação, em que a infestação ocorre, quando o fruto ainda está pequeno, e vai passar por aquela fase de expansão rápida, de crescimento acelerado do fruto, aí ocorre a necessidade de você fazer o controle químico. E o controle químico é com o uso de inseticidas, só que é numa modalidade de pulverização que é pouco comum para os nossos produtores. E isso é outra questão que tem, vamos dizer assim, provocado falhas. Mesmo o produtor adotando as medidas, não tem uma boa eficiência, porque requer alta pressão de pulverização, alto volume de cauda e jato dirigido para o ponto em que a coxonilha está. Porque essas coxonilhas, elas são coxonilhas que a gente chama de farinhentas, elas secretam uma cera e essa cera dificulta o molhamento do inseto. Então, para isso, você precisa de uma grande quantidade de cauda, para favorecer o contato do inseticida com o corpo do inseto. Aqui uma foto, mostrando aqui, coxonilhas, na base dos frutos, os frutos formados, presentes aqui, quer dizer, coxonilha não derruba todos os frutos. Está aqui a foto mostrando, o que ocorreu provavelmente aqui foi que a infestação ocorreu depois daquela fase em que o fruto é suscetível de cair com o hábito de alimentação da coxonilha. E só para esclarecer, você tem muitas espécies de coxonilhas associadas ao cafeeiro. Então, você tem aquelas que vão se alojar na roseta dos frutos, e você tem aquelas coxonilhas que a gente chama de coxonilha de carapaça. Que essas costumam ser mais problema em viveiro. E as farientas costumam ser mais problema no campo. E além dessas, podem ocorrer esporadicamente o ataque de outras pragas. Eu citaria aqui, cigarras, sugando seiva das raízes, a broca da haste que provoca o secamento dos ramos, burrinhos, que são alguns besouros que se alimentam recortando a borda das folhas. Ortésia, que é uma outra coxonilha farienta, associada a períodos secos, a períodos de seca bastante severa. Mas são surtos esporádicos. E também lagartas com surtos esporádicos. Só que lagartas, o que a gente observa é que é uma ocorrência, é um ataque de praga muito associado à questão de desequilíbrio. Então, se você faz pulverizações frequentes de produto, a possibilidade de ocorrência dessas pragas, ela é maior. Aqui ficou desconfigurado, mas vamos lá. Dessas pragas aí, eu gostaria de fazer, de tecer alguns comentários adicionais apenas a respeito da broca da haste. Então, a broca da haste, ela é um besourinho, um escolitídeo, né? Da mesma família da broca dos frutos. Tanto que, se você observar os dois insetos, um do lado do outro, a olho nu não se distingue de diferença. Parece que é o mesmo. Isso, inclusive, provocou algumas confusões a respeito disso. Qual o dano que ela provoca? Ela perfura, o adulto perfura o ramo, cava uma galeria ali, coloca igualzinho que a broca do fruto faz no fruto, essa aqui faz no ramo. Faz uma perfuração, cava uma galeria, coloca seus ovos, nascem as larvas, tudo igualzinho, né? E daquele ponto em que ela perfurou pra ponta, o ramo seca. E isso pode ocorrer também em brotação nova, né? Ela tem preferência, qual é o detalhe disso? Aqui cabe uma pequena história. Na fazenda experimental de Marilândia, a coisa de mais de dez anos atrás, a gente tinha algumas plantas da variedade apoatã, né? Essa variedade, vamos dizer assim, essa broca tem uma preferência marcante por essa variedade. Era muito frequente ocorrer mais de 50% dos ramos afetados, sempre, em qualquer época do ano. E todos os nossos clones de Conilon do Incapera em volta, apresentando um comportamento, vamos dizer assim, de total não preferência do inseto. Ou seja, o inseto estava ali na planta que ele preferia, tinha outras plantas de outras variedades no entorno, e ela não ia pra essas plantas, ela preferia ficar naquela. Então, existe uma, aqui, mostrando a perfuração que ela faz no ramo, aqui, um ramo quebrado, com os estágios aqui dentro, ovos, larvas, pulpas, né? E o que acontece? O que a gente quer deixar bem claro, é que tem muita gente se queixando de ataque severo dessa praga no campo. E isso aqui está associado, volto a enfatizar, com preferência por certos materiais. Então, tem material de colheita mais tardia, tem material que é proveniente do apuatã, tem material que o pessoal aí chama de verdão, tem um material que são oriundos de cruzamento da variedade Guarani, todos esses materiais são preferidos por essa broca. Já as variedades clonais do Incaper são pouco preferidas por esse material. Só que, é aquilo que eu falei, complexo e a importância das pragas depende do ambiente e da variedade. E aqui entra a questão da variedade. Então, nós temos hoje algumas variedades que são assim, é fácil perceber que elas são mais atacadas por essa praga. Enquanto que outras variedades, o ataque é praticamente imperceptível. E outra coisa, não temos sequer uma pista, como nós temos para a broca do fruto, numa época de aplicação de produtos. Então, não tem controle químico. o controle que a gente pode recomendar ao produtor é a retirada e destruição dos ramos atacados. Não adianta só cortar o ramo como se estivesse podando ou desbrotando a planta, não. Porque os insetos vão continuar o ciclo dentro daquele ramo jogado no chão. Você tem que retirar o ramo e destruir esse ramo para que ocorra a destruição dos insetos presentes. recebi informações de que tem gente querendo aplicar sistêmico para isso aqui. Já posso adiantar que qualquer que for a situação não funciona. Lembrando aqui a palestra do doutor Fábio, o sistêmico ele é absorvido pelas raízes, vai pelo cinema até as folhas e lá nas folhas se concentram. Pode pegar a bula de todos os sistêmicos O controle de pragas efetuados por esses produtos são insetos sugadores que se alojam ou nos brotos novos ou nos ramos novos ou em folhas. Exceção honrosa aqui para o bicho mineiro por exemplo que se alimenta daquela parte da folha onde se concentram os metabólicos dos inseticidas granulados absorvidos. Bem, em linhas gerais eram essas as informações que eu acho que seriam de interesse estar democratizando com vocês e passaria a palavra ao próximo palestrante. César José Fantom pesquisador do INGAPÉ que apresentou o manejo de pragas em Coffia Canéfora. vamos ao palestrante.